E aí Parei de B, da Viper Virante Pode ter um meio atrasado Fechou a B B tem Plantando Caralho que susto Amarelo Sai da cozinha A 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